Tane Consumidores pede aos clientes que apresentem queixas no caso de as lojas especularem preços dos bens alimentares. O presidente Tane Consumidores, Antônio Ramos, pede aos consumidores que apresentem queixas caso haja algumas especulações de preços dos bens da primeira necessidade nos estabelecimentos comerciais. A iniciativa, segundo Antônio Ramos, visa dar uma solução ao assunto. Tane Consumidores identificou no ano passado 18 lojas que especularam os preços dos produtos alimentares. O responsável do Tane Consumidores pede por isso aos clientes que devam apresentar queixas sobre manipulação de preços dos bens da primeira necessidade. Segundo a entidade, os consumidores têm o direito de apresentar queixas para que possa transmitir a alfaesa a fim de efetuar inspeção segundo o regulamento estabelecido. Inês das Dores, Cidade do Hotel, RTTL. E aí Obrigado.